Esta é a estrada para quem sobe a descida sentido aeroporto ou para quem deixa a subida sentido Mutamba, nas redondezas do bairro Catambor, Mayanga. Adjacente às bombas de abastecimento de combustível, encontramos a sede do clube desportivo 1º de agosto. Na entrada para a sede, é visível a loja do clube. Visitem a nossa loja, estamos abertos de segunda a sábado, das 8h30 às 18h. Ao sábado estamos abertos das 8h30 às 12h. É aqui onde os adeptos, sócios e simpatizantes do clube podem encontrar material de apoio de qualidade para o uso nos jogos das mais variadas modalidades existentes na formação desportiva. Temos uma vasta gama de produtos que os clientes podem adquirir aqui com bastante frequência. Temos a partir das garrafas térmicas, de garrafas simples para beber água, temos as chinelas, temos as pulseiras, temos também uma vasta gama de equipamentos que são as polos, conjuntos, fatos de treino, temos também material para natação. A loja está apetrechada com equipamentos desportivos e acessórios para os verdadeiros apreciadores das cores rubro e negro. Modelos oficiais e alternativos encontram-se disponíveis. Basta escolher.